Eu já te ensinei a ganhar dinheiro com aplicativo, a ganhar dinheiro em site, a fazer venda, a criar arte, a fazer muita coisa. Mas eu vou te falar um negócio, o que eu vou te ensinar hoje, eu tenho certeza que é exclusivo na internet, tu vai pirar. Porque você vai ganhar dinheiro, sabe com o que? Com a sua voz. Então não tem mais desculpa, hoje você vai ganhar dinheiro. Se liga nisso aí! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E uma coisa importante, vai aparecer aqui o meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá, siga no Instagram, porque a gente está fazendo um sorteio muito top dessas camisetinhas aqui. Respeita o processo, eu sempre vou estar com várias camisetas diferentes. Camisetas aí do Braddock Store, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito e você tem a chance de ganhar uma exclusiva e um frete, papai. Adivinha? Minha conta, fechou? Outra coisa também, eu estou deixando aqui uma mensagem subliminar nesse vídeo aqui, de ir chamando já, de ir chamando um milhão de inscritos. Está chegando, está chegando. Então se você ainda não é inscrito no canal, corre aí, se inscreva, ative as notificações e se você achou a mensagem subliminar aqui na tela, comenta aqui, comenta aqui, vai ser um prazer. Agora, sem delongas, galera, é o seguinte, esse método é exatamente isso que eu falei, você vai aprender a usar sua voz para ganhar dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso e você está perdendo uma excelente oportunidade de não saber essa parada, tá? Na verdade, tem vários sites específicos que fazem isso, mas eu vou trazer um de boa credibilidade para você já começar ganhando de fato, beleza? O mais incrível também é que não é um bicho de sete cabeças, eu vou tentar deixar o mais claro possível, então não pule o vídeo, não tente adiantar, veja o passo a passo, porque tudo que eu vou te falar aqui, basicamente eu aprendi com uma pessoa que trabalha e vive disso, então vai te ajudar muito. Você que está desempregado, você que tem um amigo, já aproveita, compartilha esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. E como eu sei que muita gente vai... isso aqui é fato, muita gente me pergunta essa parada. Samuel, como é que ganha dinheiro na internet? Samuel, dá para viver na internet? Eu já ouvi até gente falando assim, ah, mas será que esse negócio de internet funciona? Pelo amor de Deus, meu amigo, se você está achando que será que funciona, é porque você está totalmente atrasado anos, anos e anos. Então, presta atenção no que eu vou fazer para te ajudar, ajudar você e sua família, literalmente, presta atenção. Aqui abaixo tem um e-book, aqui embaixo, no primeiro link da descrição, um e-book completo te ensinando o passo a passo para você começar o seu negócio digital do zero, totalmente lucrativo. Pois é, para você começar a ganhar dinheiro com uma estrutura de fato. Sabe quanto você vai pagar por esse e-book? Nada! Meu Deus do céu! É exatamente isso, nada! Você não vai pagar absolutamente nada free na faixa para você. Então, corre aí, baixa, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram para eu continuar trazendo esses conteúdos. Agora, bola lá para a tela do meu computador que eu quero te mostrar, cara, nos mínimos detalhes que esse vídeo hoje está sensacional. Bola lá comigo! Beleza, pessoal! Já estamos aqui na tela do meu computador e eu já vou começar, eu já estou animado. Por quê? O que eu vou te mostrar aqui, eu vou dividir em várias dicas, tá? Então, eu vou te mostrar até o que é melhor para você, o que eu acho que é muito mais interessante para você fazer e começar a ganhar dinheiro. Eu vou te dar algumas dicas aqui perfeitas para você começar a faturar altíssimo. Eu conheço muita gente desse mercado que fatura uma boa grana só com esse site, gente. Então, presta muita atenção em todos os passo a passo, não pula o vídeo, segue o passo a passo para você começar a ter resultado. Beleza? Vamos lá! Bom, basicamente aqui no site ele já deixa aqui, tudo começa pela sua vontade. O que é esse site? Sabe, como que eu vou ganhar dinheiro com a minha voz? Esse site tem vários e-books, livros digitais, livros físicos, que basicamente você vai transcrever em áudio. Como assim? Você simplesmente vai pegar o livro, o e-book, os autores vão deixar tudo pronto aqui para você e você vai gravar áudios desse livro, narrar a história. Então, qual que é a ideia desse site? É uma exchange onde conecta autores e narradores. Então, aqui tem muito, 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 caramba, tem muita oportunidade para você ganhar dinheiro e você vai ver o potencial disso aqui tudo. Vamos explicar aqui como é que funciona. Vamos supor que você tem um livro hoje, eu quero escrever um livro e tal sobre a minha história, alguma coisa do tipo. Eu posso agregar aqui o meu livro nesse site, beleza? Então, eu posso vir aqui e colocar o meu livro inteiro, completo, falar, está aqui e eu quero que alguém narre toda a história do livro para mim. Por quê? Porque eu posso oferecer esse livro como um audiobook. Eu mesmo uso muito o audiobook. Eu leio, eu escuto vários livros. Para mim é muito mais fácil. Quando eu estou fazendo caminhada, fazendo minha corrida, eu escuto os livros aqui. Então, é exatamente isso que funciona. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo aqui para ganhar dinheiro é ser um narrador, ok? Porque assim a gente consegue ganhar grana. E eu vou te mostrar tudo, tudo facilitado aqui para você. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima, aqui ó. Sou um narrador, ok? Vai clicar aqui, vai abrir essa plataforma para você. Sua voz no ouvido de milhares de usuários do mundo. Mano, isso aqui é surreal, tá? Esse site aqui é surreal. É um site totalmente do Brasil. É um site que você vai ganhar muito dinheiro, se você entender o que eu estou te mostrando aqui. Eu vou clicar aqui, como ganhar dinheiro, porque ele já vai pular daqui de cima. Basicamente, como que funciona, tá? Eu já vou pular aqui para a parte de ganhar dinheiro, que eu tenho certeza que vocês vão pirar e já vão querer começar a ganhar dinheiro, entre outros detalhes. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Aqui, basicamente, o autor vai fazer uma oferta. Eu vou te mostrar tudo isso na prática, tá? Então, essa é a primeira etapa. Como eu ganho dinheiro com a plataforma. O autor vai criar uma oferta. Então, vamos supor que eu seja o autor, eu crio um livro e eu coloco ele disponível aí para vocês. Você pode ganhar de várias formas. E existe quatro formas de ganho. Beleza? Então, presta atenção nisso aqui. Você fala, ah, ganhei pouco. Samuel, achei que eu ia ganhar mais. O Samuel, pô, muito bom. Tem muita gente que ganha muito dinheiro. Tem muita gente que acaba indo por outras questões aqui para ganhar dinheiro mais rápido. Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês o tipo de proposta que tem aqui dentro. Eu vou mostrar tudo, tá? Nesse site aqui eu vou te explicar tudo. Primeira proposta. Divisão de ganhos, tá? O autor, ele propõe dividir ao narrador todos os ganhos de royalties obtidos pelos livros. Então, vamos supor que eu crio o livro, tá? Vou sempre dar esse exemplo. E você narre todo esse livro para mim. E eu coloque dentro de uma plataforma. Posso colocar no Spotify, posso colocar em outras plataformas. Livros Book. Tem várias outras plataformas aí que você pode 12 minutos. É uma outra plataforma. E todas as vezes que as pessoas escutam, consequentemente eu sou remunerado por isso. Isso é um outro método de ganho, tá gente? O que acontece? Toda vez que eu ganhar, R$100,50 é para o narrador, R$50 é para mim. Então, isso é a divisão de R$50,50 de todos os royalties desse livro. Então, isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Outra divisão de ganhos pode ser que... Vamos supor que eu pego um livro americano. E isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá gente? Para ficar bem alinhado. Porque isso aqui é um trabalho sério. Então, vamos supor que eu pego um livro americano e eu consigo traduzir ele todo para português. Só que eu quero começar a narrar. Então, eu vou ganhar royalties desse livro. Ou alguém, ou eu escrevo um livro e alguém transcreve, faz um outro mecanismo, um segundo capítulo, um segundo livro. Essa pessoa, ela é obrigada a pagar royalties para mim. Se qualquer tipo de pessoa narrar esses livros, os royalties são divididos meio a meio. Beleza? Ficou claro? Isso é só para ficar claríssimo aí na cabeça de vocês. Pagamento fixo. O autor opta por pagar um pagamento fixo. O nome já diz aqui. Então, vamos supor. Cara, eu quero que a Maria faz aí uma narração do meu livro. E eu vou pagar mil reais para ela. Esse é o ponto. Paguei mil reais para ela. Maria fica feliz. Eu fico feliz e todo mundo fica feliz. Royalties meio a meio também será dividido. 25% para o autor e 25% para o narrador. Lembrando que tem a taxa aqui da própria plataforma. E o valor proposto, que é aquele valor que você recebe na proposta do autor mesmo. Então, cara, o valor proposto que eu vou te oferecer é tanto, você aceita ou não, ou você pode entrar com... Isso aqui é muito louco, porque eu estou te explicando todos esses métodos, mas você pode entrar com uma contraproposta também. Então, é uma plataforma que você consegue, basicamente, negociar. E isso que é o mais importante. Lembrando também que você tem toda a segurança, então, todo tipo de transação que você fizer dentro desse site, você está seguro de receber pelo seu trabalho. Então, pode ficar tranquilo. Tudo você tem que fazer, lógico, pelo intermédio da plataforma. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas ofertas para você começar a entender. Como é que funcionam as categorias de ofertas? Por que eu expliquei, primeiro, como ganha o dinheiro? Porque agora você vai entender como usa os filtros aqui. Então, agora, nessa terceira etapa, eu vou te explicar sobre os filtros. O filtro sobre dividir receita, de pagar pela produção, filtro sobre sexo aqui. Então, basicamente, eu quero vozes femininas. Então, se você é mulher, você automaticamente vai vir aqui em feminino. Se você é homem, você vai vir aqui ou multicast. Beleza? Mas vamos supor aqui que eu queira só trabalhos para usar a minha voz aqui. O que acontece? Olha isso aqui. Conto erótico. Ele vai pagar pela produção R$150,00. Masculino. É um conto que passa diferentes épocas e tudo mais. Aqui, ele fala exatamente o prazo. 3 horas e 52 minutos. Prazo de entrega, 60 dias. E calma aí, porque eu sei que já vai ter gente que vai ficar ansiosa e já vai querer começar. Eu vou te dar umas dicas aqui de ouro para você pegar trabalho todo mês aqui. Todo mês. Beleza? Olha esse outro trabalho aqui. Dividir a receita. Então, você vai ganhar... Esse aqui, ele já paga R$150,00. Paga pela produção. Esse aqui, ele vai dividir a receita pelas vendas. Então, vamos supor que esse livro venda R$1 milhão, você pode dividir a receita. Ou ele pode vender R$1 milhão e você ficar com R$500,00, tá? Aqui tem vários, ó. Bíblia Sagrada também. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Espiritualidade. E tudo aqui tem os valores. R$50,00. R$200,00. R$100,00. R$50,00. Cara, não tem como. Isso aqui é bem rápido. Paga pela produção. Narrador. Voz calva, suave. Enfática, pausada. Isso aqui pode ser um serviço específico que eles estão pedindo. Vamos ver aqui. Tem muito mais aqui. Dá pra ver que tem muito trabalho. Então, você consegue, basicamente, entrar aqui e se dar muito bem. Beleza? Eu vou tirar aqui os filtros e vou colocar aqui. Pagar pela produção. Pra gente ver os valores. R$100,00, R$50,00, R$20,00, R$300,00. Prazo de 30 dias pra entregar. Pra narrar, 500 dias sem você. R$250,00. E tem muitos, muitos, muitos trabalhos. O que eu recomendo que você faça? Pega essa dica, esse hackzinho aqui que eu vou deixar pra você. Entrou nesse site? Chama aqui, basicamente, o autor. Chama ele. Troca uma ideia com a pessoa. Conversa. Faz uma proposta. Tudo isso aqui você pode utilizar acessando o site. Então, usa esses recursos. Se você quiser saber mais informações... Então, vamos pegar aqui esse aqui de R$300,00. Vou clicar aqui em mais informações. E aqui, ele vai me dar todos os detalhes. Nessa quarta etapa, eu vou te mostrar como que você vai contactar a pessoa. Então, ele vai te dar aqui. O nome do livro. A língua que ele precisa. Sinopse do texto. Sinopse do livro, no caso. Quantidade de palavras. Olha isso. Quantas palavras vai ter no livro. Estimativas de horas. Então, quantas horas, basicamente, você vai demorar pra gravar... É... Gravar tudo... Narrar todos esses áudios, tá? É... O período aqui, 30 dias pra entregar. E aqui tem tudo bonitinho. O que que vai acontecer, gente? Aqui você pode mandar um áudio pra aprovação. Então, você aqui, ó. Sou novo por aqui. Prometo não decepcionar. Então, lá lá. Tenho uma voz calma e tudo mais. Você, basicamente, pode publicar aqui trecho do seu áudio. E aqui, a gente entra numa das etapas mais importantes, na minha opinião. Vamos supor que você gostou aqui de alguma proposta, tá? Você gostou aqui de algum tipo de curiosidade. Vamos entrar nesse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nesse aqui, ó. Quantos de animais? 20 reais. Um trabalho fácil, 53 minutos. Quantas palavras aqui, tudo mais. Vamos supor que você queira entrar em contato com essa pessoa. O que que você vai precisar fazer? Então, presta atenção nisso agora. Olha, você vai precisar, no mínimo, gente, de um lugar calmo e silencioso. Isso é muito importante. Nem que você vá pra algum lugar e se cobre com uma coberta, alguma coisa, pra gravar um áudio com uma acústica um pouco melhor. Você vai precisar respirar pra falar. Então, quando você for mandar um áudio de teste, eu já tô te dando umas dicas aqui, porque isso vai te ajudar muito. Eu vou te dar mais uma dica premium aqui, que você vai aprender muito sobre isso. Então, respira, faz o áudio tranquilo, não grava afobado, tenta evitar erros de português, porque tudo isso vai influenciar na sua aprovação. Essas três dicas aqui que eu dei, respirar, basicamente evitar erros de português e um lugar calmo, vai influenciar muito na sua aprovação. E, por último, se você tiver condições de comprar um microfone pra fazer a narração, você pode ter certeza que vai ser perfeito aí pra você conseguir fazer de um jeito muito mais prático. Então, isso vai te ajudar bastante. O site que a gente tá utilizando aqui é a Ubix, vou colocar aqui até o link aqui na tela pra vocês, ubix.ubook.com Esse site aqui é exatamente esse site que eu tô mostrando pra vocês, então é só acessar aí, é muito fácil, muito prático e é totalmente em português. E o que você vai fazer que eu vou deixar de bônus aqui pra você? Você vai entrar aí no próprio YouTube, ok? E o que você vai fazer? Vai procurar aqui, ó, dicas de oratória. Oratória. Aqui vai ter vários vídeos aqui, ó, várias dicas de oratória pra você simplesmente conseguir muito mais trabalho. Você tem várias dicas, exercícios pra melhorar sua dicção, como que você vai se comunicar, como é que você vai explicar as coisas. Tudo isso, cara, vai te ajudar demais, 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 demais. Você pode ter certeza que isso vai mudar o jogo pra você. Então, eu recomendo que você assista aí pelo menos alguns vídeos antes de mandar o primeiro áudio aqui dentro da plataforma. Você pode ter certeza que você pode ganhar muito dinheiro, desde que você faça um trabalho profissional nessa plataforma aí. Beleza? E a última dica que eu vou deixar aqui pra você é se você não é inscrito, corre aí, se inscreva no canal aqui. É muito importante que você seja inscrito, a gente tá chegando a quase um milhão, papai. Vocês têm noção? E aqui abaixo eu vou deixar o ebook completo pra você, só clicar no primeiro link da descrição e vou deixar o link de mais cinco vídeos complementando todo esse conteúdo. Esse vídeo aqui, gente, você pode ganhar dinheiro por imagem visualizada. É um negócio surreal, tem muita gente ganhando dinheiro e você também pode ganhar. Acesse aqui o link na descrição e comece a ganhar agora. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tchau.